Se um dia encontrar você, quero ter o prazer de dizer Estou recuperado, ou enquanto durou Só samba bom, samba da melhor qualidade Apesar do momento que ele revela, eu tive ao seu lado E assim, e assim, se um dia encontrar você Quero ter o prazer de dizer Estou recuperado, ou enquanto durou Já pertence ao passado Apesar de momentos felizes da vida que eu tive ao seu lado Apesar de momentos felizes da vida que eu tive ao seu lado Apesar de momentos felizes da vida que eu tive ao seu lado Segura esse ritmo, só muda pra parte do óbito Tica-tica-tunga, yeah!